Salve, salve galera Mito! Estamos aqui com o jogo Portugal e Holanda, finalíssima aí da Liga das Nações, galera. Esse campeonato que reuniu aí muitas seleções da Europa e hoje, eis a grande final aí. Portugal vem pra tentar conseguir mais um título aí nessa era vitoriosa aí de Cristiano Ronaldo e a seleção holandesa renasce pro futebol aí, depois de um período muito complicado, a Holanda está de volta, hein galera? Vamos lá então, primeiro tempo aqui eu vou de Portugal, segundo tempo eu vou de Holanda, a final é no estádio do Dragão lá em Portugal, a Copa das Nações se passa em Portugal, né? Então, seleção portuguesa aí é a grande favorita, é a mandante da competição, né galera? Vamos lá, eu acho que vai ser aí um grande jogo esse daqui de acompanhar hoje. A seleção portuguesa tem muita força de ataque e vamos escutar os hinos aí galera. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, a seleção holandesa que vem forte aí com a sua dupla de Zaga de Elite e Van Dijk. Vamos ver o Portugal agora. Vamos lá, vamos lá. Amém. E aí, vamos lá então, já acabou a cantorinha né galera, a capela aqui no Fute Rock e vamos que vamos né, eu acho que vai ser aí uma partida muito legal de acompanhar, a Holanda é um time que sempre joga aberto, costuma amarelar em finais a seleção holandesa né, então eu particularmente torço muito pela Holanda tá pessoal, eu acho que, puto, futebol holandês sempre com grandes jogadores aí, sempre jogando bonito, mas não consegue levar nada nunca né, chegou agora com a Jax na final da Champions, na semi da Champions, acabou perdendo de um jeito inacreditável pro Tottenham, e eu acho que a julgar pela final entre Tottenham e Liverpool, tenho certeza que se fosse o Ajax faria uma final bem melhor né, vamos lá. Já começa o jogo por aqui, lá vem Rafa Silva pela esquerda, toca no João Félix, marcação da Holanda já vem em cima, Depay, trazendo ali o Depay, a travada pela Zaga, o Depay é um dos grandes jogadores atuais da Holanda, toca de lado ali, olha o Promis, vem pra cima, olha a seleção holandesa surpreendendo, João Cancelo tira a bola, sai bicando ali, sai bicando ali, o lateral portuguesa, a Holanda já vem cheirando enxofre hein, tocou de lado de novo, Pepe, já sai trazendo aqui com calma o Pepe, João Cancelo, tem prorrogações e pênaltis esse duelo aqui, Pise, João Félix, Rafa Silva, vem trazendo ele, William, tocou de lado, João Félix, vai levando bem a Zaga da Holanda ali, João Félix, Cristiano Ronaldo por enquanto, enfiado lá no ataque, vamos ver esse duelo hein, Van Dijk, The Light e Cristiano Ronaldo hein, chimarim galera, vamos lá, Pise, já recebe aqui o português, tentou tocar ali o Pise e não deu certo, Van Dijk ali na marcação serrada em cima do Cristiano Ronaldo, toca de lado aqui a seleção portuguesa, Rafa Silva, William, devolveu, Rafa Silva, tentou o toque ali, Cristiano Ronaldo, briga com ela, rouba a bola, Cristiano Ronaldo, defesa, sai ali do Silesen, faz a primeira defesa do jogo ali, o goleirão holandês, aí se segurando aqui a Holanda, bate esse canteu ali o João Félix, impressionante porque, que bom holandês, sempre teve uma Zaga boa e um ataque bom né, mas eu acho que os principais jogadores dessa campanha da Holanda, são justamente os zagueiros né, pelo menos são os que estão em melhor fase na Europa atualmente aí, vamos lá, olha o Fernandes, era pra tocar aqui do lado com o João Félix, ele preferiu um passo em profundidade, de pai, rouba a bola ali o Mário Rui, vem pra cima o Portugal, olha o Mário Rui, tocou de lado, João Félix, não entendeu bem a jogada, pra fora, o chute de Portugal, mais um ataque perigoso da seleção portuguesa, vai bater ali o Silesen, William, tira em cima, vem pra cima o William, toca de lado, Rafa Silva, a Holanda tira com o Delete, Depay, lançamento longo ali com o Danfries, olha a Portugal aqui no perigo, defesaça ali do Rui Patrício, Fim de primeiro tempo 0x0, que jogo hein galera, um jogaço por aqui, só deu, só deu goleiro nesse primeiro tempo hein, vamos mudar agora aqui, vamos de Holanda agora hein, vamos lá, deixa eu virar a casaca aqui, começa o segundo tempo de Holanda e Portugal, Depay, vem trazendo ali o Depay, tocou de lado, Promis, olha, ih rapaz, o Snyder jogando aqui hein, bateu pra frente ali, Portugal, Van Dijk, toca de lado, vem no passo com o Promis, olha a jogada, tocou, Bergwin, tenta a jogada, tira a bola dali, travado por todo lado, aqui a seleção portuguesa, vai pedindo o cartão ali o Bergwin, e vai bater a falta aqui, Memphis Depay, vamos lá, vai pra cobrança aqui o jogador holandês, Depay, golaço velho, que golaço da Holanda, Depay na gaveta do goleiro português, olha onde entrou essa bola hein, meu Deus, olha, vixi Maria, pois com a mão, que isso Depay, eu não precisava também num gol desse, olha a galera, é meu amigo, são anos de prática, vamos lá, 1x0 aqui a seleção holandesa mete um golaço de falta, 54 minutos, vem pra cima Portugal, dá uma travada em cima do Portugal, já perdeu o Morocopi em casa também, contra a Grécia né, inacreditável, Van Dijk, vem pra cima ele, tocou de lado, Bergwin, vem, dá aquela travada, vem na zaga, olha Portugal, vai tentar puxar ali com o João Félix, Quaresma, tocou de lado, vem Quaresma, João Cancelo, vem pela lateral, olha a jogada, Silesen fica com ela, vamos lá, tocou Danfries, vem trazendo ali o Snyder, Olha a jogada da Holanda, tocou por cima, tira a zaga portuguesa, 68 minutos de jogo, João Félix, tocou de lado ali com o Rafa Silva, deu uma bicuda na bola ali o João Félix, ele que é uma das grandes promessas, vai sair, vai entrando aí Bernardo Silva, no time português, o João Félix, fez uma grande temporada aí com o Benfica né, mas infelizmente aqui no jogo a Konami não, não deu assim muita, muita moral pra ele não, ele não é um jogador lá, craque de bola, aqui no PESA, vamos lá, Toca de lado, lá vem Portugal, Quaresma, João Cancelo, tocou por cima, olha a jogada de Portugal, nossa, na trave, tira a bola dali, não entra, se salva a Holanda aqui atrás, um lance incrível, olha a defesa do Silesen, a bola foi na trave, o Van Dijk atrapalhou o Cristiano Ronaldo, que lance hein galera, 78 minutos, vai terminando o jogo, Van Dijk, toca de lado, lá vem a Holanda, Snyder, erra o passe, ali o Snyder, vamos lá, lá vem Portugal, numa pressão louca aqui no ataque, William, delete ali na marcação, olha a jogada, tira a bola dali, e o juiz vai dando falta, é treta meu amigo, vamos lá, Portugal e Holanda já travaram dos jogos mais violentos da história na Copa de 2006, olha o DeLite chegando no meio ali do, do jogador de Portugal, vai bater a falta aqui, Portugal, tira de cabeça o DeLite, rouba a bola ali o Snyder, vem trazendo o veterano, olha a jogada o Snyder, tocou de lado, demorou de novo, 87, Cristiano Ronaldo, tocou, trava ali o Blind, Van Dijk, sai a bola por lá, escanteio, que jogo galera, 89 minutos, bateu o escanteio por aqui, olha a jogada holandesa, vai puxar o contra-ataque ali o Promes, vai terminar o confronto, vai dando 1x0 para a Holanda, acabou, deu Holanda na decisão, olha galera, que jogo maluco, Portugal tentou, tentou, parece que tem uma praga na seleção portuguesa, não consegue, olha, na simulação aqui, o povo de Portugal vai ficar putão comigo, mas, pô galera, eu fiz o que pude, né meu, tá lá, olha a jogada do Cristiano Ronaldo, o goleirão da Holanda pegou tudo também no jogo, bom, é uma final de dois times meio traumatizados com finais, né, a Holanda já perdeu várias finais, a Portugal também, então é uma final assim para alguém lavar a alma aí, vamos ver o que acontece amanhã, hoje, né, no caso, o melhor em campo foi Depay que fez um golaço de falta, nota 7,5 para ele, valeu galera, espero que vocês tenham curtido aí, tamo junto e vida longa ao Fute Rock, valeu, fui!